Para muitos, apenas uma brincadeira. Para outros, esporte e para outros tantos, até estilo de vida. Isso é a patinação, que tem ganho todos os dias novos adeptos. Para andar sob rodas, nem precisa ter tido algum dia contato com patins. Basta apenas ter o desejo de aprender. As facilidades para abraçar os patins e a patinação estão aí. Em Teresina, as aulas gratuitas estão sendo ministradas à população em parques públicos da cidade. De 2013 para cá, muita gente querendo aprender, muita gente querendo andar. E o melhor hoje, trazendo seus filhos, trazendo a família, trazendo os mais jovens, até para aquela ideia de tirar mais do celular e tudo mais. Mas a grande maioria diz, olha, eu vim para mostrar para o meu filho ou para alguém da minha família mais jovem, que pode se divertir sem ser no celular. Então, eu vim para trazer ele para vir praticar comigo. Então, hoje a gente percebe que a própria patinação, a mais do que o esporte, é uma ferramenta de aproximação das famílias. A gente vê hoje muita família, aqui mesmo no Parque da Cidadania, tem um exemplo de família que eles se encontram praticamente todo dia. Eles veem todo mundo para cá, vem o pai, a mãe, os filhos, todo mundo andar de patinho junto. A ideia de dar aulas de graça nasceu em 2013 com Gentil e deu muito certo. De lá para cá, Teresina reúne 2 mil patinadores que vieram para as pistas por vários motivos. Desse total, 30 praticam diariamente por lazer, estilo de vida e afinidade com a prática. É o exemplo do João Pedro. Há cinco meses, na patinação, está apaixonado pelo esporte. E olha, entrou nas aulas sem nem conseguir se equilibrar nos patins. O Gentil é uma pessoa que está trabalhando muito a questão do iniciante no Parque Puticabana com as aulas. Então, há cinco meses atrás, quando eu comecei a patinar, não tive nenhum contato. O ensinamento foi literalmente do zero, com o curso técnico dele para poder a gente ir para a rua, para poder fazer os passeios, as descidas de ladeira. E hoje já estou começando a questão das rampas. Está fazendo esse ensinamento para a gente, é o técnico para rampas, e prezando sempre pela segurança da gente, está instigando muito hoje o patinador a andar seguro. O uso do capacete, o uso das proteções básicas, para a gente poder desenvolver esse trabalho. E até mesmo agora, depois desses cinco meses, dar orientação aos iniciantes. Nesse grupo de patinadores, que tem aulas às quartas e sábados no Parque Puticabana, e às quintas no Parque da Cidadania, existem os que se profissionalizaram no esporte, que traz inúmeros benefícios à saúde, e que também busca recolocar o Piauí no ranking nacional. Esse ano, uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Patins vai acontecer aqui na cidade, nos dias 15 e 16 de agosto. Em 2014, a gente teve pela primeira vez uma etapa nacional aqui no Piauí. E nesse mesmo ano, a gente tinha uma equipe voltada para a patinação freestyle, que aqui no Piauí a gente conseguiu colocar 16 patinadores no ranking nacional. Sendo que em 2014, também eu consegui, em uma das modalidades, ser o número 1 do ranking, e foi na modalidade de slides, e isso a gente conseguiu, tipo, inspirar mais, a dizer, cara, mas então isso é gentil, que se decidiu em treinar em um ano e conseguiu chegar no topo do ranking, então por que a gente não treina também? Então isso colocou mais 16 patinadores no ranking nacional, e a gente teve uma outra competição em 2017, que já pegou uma nova turma, que entrou em 2014 como recriação, em 2017 já estava competindo, e agora, mais uma vez, a gente estava com esse mesmo roteiro, ou seja, em 2017 teve uma galera que gostou, porque viu a competição e entrou no esporte, e agora, em 2020, vem mais uma competição nacional para transformar essa galera já num nível maior para começar a competir nacionalmente. O patins, para muitos, diversão, para outros esportes e até transporte eficiente. O Aragonês que está chegando aqui, no último ano, fechou a marca de mil quilômetros em cima do patins. Mil quilômetros em cima do patins em Teresina, incorporou na tua vida para praticamente tudo. É isso mesmo, a gente usa o patins como forma de transporte, né? A gente vai trabalhar de patins, retorna para a casa de patins, usa também como lazer, e para reunir o pessoal, reunir a galera é sempre bom. E a gente, quando fala de mil quilômetros, pensa logo em gasto, será que gastou muita roda? Será que gastou muito patins? Até nisso ele é econômico? Não, a gente praticamente não gasta praticamente nada, só zero carbono, a gente não... Então, assim, é um meio de transporte eficiente, saúde, né? Porque você está se movimentando e está ganhando saúde. O que eu perdi mesmo foi calorias, muitas calorias, isso eu lhe garanto. Então, os benefícios são maiores em tudo quando se fala desse esporte? Não, o patins é sensacional, eu incorporei o patins, assim, desde 2016, aí de lá para cá venho andando bastante com o pessoal da The Radical, da The Outshop, e é isso, o patins hoje está incorporado dentro da minha vida, ele faz parte do meu corpo já. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON